Fala galera, então, eu tava indo pra casa e no meio do caminho encontrei isso aqui E aí quando eu abri, é um iPhone, tá, mas como ele tá bloqueado e não dá pra saber de quem é o número, aí ele tem senha, mas aí, eu não sei nem como é que mexe nesse troço e tô esperando uma ligação pra aparecer o dono, se alguém souber, me dá um toque.